Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo vamos falar sobre o estado do Brasil, colônia e império. Vem comigo? O Brasil, então, foi colônia de Portugal por mais de 300 anos, 322 anos para ser bem exato, de 1500 a 1822, submetendo, então, esse período ao estado português. Na imagem ali, temos o detalhe do mapa, chamada Terre Brasilis, em 1519. E segundo Raimundo Faoro, o grande sociólogo Raimundo Faoro, algumas características políticas enquanto colônia, o Brasil, ele reproduziu, que foi principalmente a ideia do estamento burocrático patrimonial, que explica um pouco a formação social brasileira. Então, o Brasil reproduziu algumas questões do status quo, das questões sine qua non do estado português, nessas ideias de estamento burocrático e patrimonial. E ainda, relacionados a essas ideias da colonização, tivemos o grande sociólogo também, Caio Prado Júnior, que vai colocar que a colônia brasileira possuía as seguintes características econômicas. A primeira delas, a ideia da grande propriedade agrária, que é uma grande realidade no Brasil, na verdade, até meados do século XX ainda, um país bastante rural, um país muito voltado à agricultura. A cana-de-açúcar, por exemplo, foi um elemento fundamental nesse processo de colonização e foi um grande elemento de exportação do Brasil. E até hoje é um elemento muito importante e isso também identifica muito a criação dos engenhos. A escravidão, o Brasil é um país dos últimos que aboleu a escravidão, isso já no final da República, no final do Império, quer dizer, no final do século XIX. E ainda assim, havia práticas escravocratas ainda no início do século XX, num país muito escravocrata. A exploração, a questão da exploração dos recursos minerais do Brasil, tanto que nós temos um grande problema hoje em relação propriamente à Mata Atlântica, por exemplo, o grande exemplo da exploração, que foi muito grande. A dependência desse Estado português se criou um processo de mais de 300 anos de colonização. A acumulação de riquezas, o Brasil é um país muito rico em recursos minerais, essa acumulação de riquezas não ficava dentro do território, ia para fora. Então, se desenvolvimento era para fora, voltado ao mercado externo, nem a classe dominante predatória e não interessada no desenvolvimento interno. Quer dizer, o desenvolvimento brasileiro, até mesmo no Império, ela mantém características dessa questão predatória do Estado português, uma não valorização das questões internas. Beleza? E o Brasil deixa de ser uma colônia com a independência de 1822, aonde se inaugura o período do Império no Brasil, que durou de 1822 a 1889. Porém, é possível falar de Estado brasileiro a partir de 1822? Apesar de não ser uma pergunta, eu coloco como uma pergunta isso, porque ainda com a questão do Império, o Brasil mantém aí algumas questões reprodutoras e reprodutivas em relação às perspectivas políticas do Estado português. Então, o próprio príncipe regente proclamou a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. E em relação a essa questão do Brasil-Império, além da divisão de poderes no tradicional executivo, legislativo e judiciário, havia algo diferente no Brasil de Dom Pedro I, o poder moderador exercício exercido pelo Imperador. O controle dos poderes igual ao poder absoluto do Imperador. Ou seja, a manutenção do status quo, a manutenção das ferramentas de exploração. Então, ainda no Brasil-Império, havia questões muito interligadas ainda com o Brasil-Colônia, apesar da independência. Então, essa é mais uma característica muito importante da política brasileira relacionada à Colônia e ao Império. Bacana? Nesse vídeo, nós falamos sobre o Estado brasileiro relacionado à Colônia e ao Império. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!